Desde que o Michael saiu do grupo dos Jacksons, que era uma família musical, ele montou uma outra família musical. E se você assistiu algum show do Michael ao vivo, ou em DVD, ou pela internet, e você escutou uma guitarra, em qualquer um desses shows você escutou essa guitarra, é muito maluco para mim fazer isso agora. Então recebam com muito carinho ela, que foi a guitarra de todos os shows, de todas as turnês do Rei do Pop. Senhoras e senhores, Jennifer Betten! Música 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 Música